A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, mais uma vez... Enfim, agora, encerrando o nosso evento, a parte penal, nós temos a felicidade de presenteá-los aqui com a palestra do promotor de justiça André Clark, que, apesar de ter apenas quatro anos de Ministério Público, ele é do concurso 2010, hoje já é dos promotores de justiça com a atuação mais destacada, não só no Ceará, no Brasil, pelo trabalho excelente que tem feito, principalmente na parte de impropriedade administrativa, de crimes contra a administração pública, ilícitos decorrente da prática de fatos no âmbito da administração pública. Portanto, ninguém melhor do que ele para falar um pouquinho no aspecto teórico e prático, principalmente, sobre a atuação do Ministério Público no combate a esse tipo de criminalidade. Portanto, eu passo a palavra ao nosso palestrante e desejo que vocês possam apreciar mais esta conferência. Boa tarde a todos. Boa tarde, Dr. Bruno. Muito obrigado pelo convite de última hora, mas que aceitei com bastante prazer para conversar um pouco com os colegas a respeito desse assunto que considero vital e prioritário. Apesar de estar há pouco tempo no Ministério Público Estadual, estive durante cinco anos antes no Ministério Público da União, no cargo de analista, mas onde pude criar o gosto pela matéria e ver um pouco como funcionam as coisas no âmbito federal também e trazer um pouco disso para o âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará. Tivemos a felicidade, em 2010, de ingressar numa turma em que temos colegas bastante preparados e muito interessados, com uma certa dose de idealismo mesmo, para batalhar nesse campo, que não tenho dúvida que é o mais urgente e necessário para ser resolvido, o problema a ser resolvido hoje no país. O tema específico que me foi passado são crimes contra a administração pública. O ordenamento jurídico tipifica diversos crimes contra a administração pública, tanto no Código Penal como na legislação especial, como os senhores bem sabem. Alguns desses crimes são muito simples, em que a investigação é bastante primária, sem implória, sem grandes dificuldades, como crimes de desacato ou abandono de função, previsto no artigo 323 do Código Penal, ou evasão mediante violência de um preso, questão simples, visual até, sem grandes dificuldades de investigação e de prova. Então, não devo gastar nosso tempo com isso. Vamos para o que realmente interessa, que são aqueles crimes contra a administração pública praticados de forma organizada, profissional, com método, com divisão de tarefas e com objetivos claros. Que é o quê? Arrecadar. De forma simples, arrecadar o máximo de dinheiro possível, deixando a menor quantidade de rastros possível. Claro. Isso, para poder continuar pegando cada vez mais. O Estado do Ceará e certamente o restante do país vivem hoje uma epidemia de... A gente costuma chamar corrupção, que acabou sendo um nome consagrado pela mídia e tudo, mas estamos entre profissionais e vou me referir à corrupção como um sinônimo até de crimes contra a administração pública, por ser o termo que, enfim, a gente está consagrado. Mas, então, vou usar nessa palestra agora como sinônimos corrupção e crimes contra a administração pública. Quando eu falar corrupção, não estou falando do crime específico, mas do gênero do qual a corrupção é o exemplo maior. Então, vivemos hoje uma calamidade em termos de crimes contra a administração pública, uma banalização dos crimes contra a administração pública. É em todo lugar, é em todo tempo, é a todo momento, e as cifras estão aumentando. Antigamente, quando se falava em um milhão, dois milhões, era algo elevado. Recentemente, vimos aquele doleiro que movimentou 10 bilhões de reais. Não tenho ideia de quanto dinheiro é isso na prática, mas, então, as cifras parecem que só fazem aumentar. Na realidade, eu acho que esses esquemas meio que sempre ocorreram, mas agora se está descobrindo mais. Antes, eu só consegui descobrir o comecinho, que era o cara ali que estava na ponta, que pegava 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Agora já chegou alguém realmente importante. 10 bilhões é dinheiro em qualquer lugar do mundo. Então, em regra, esses crimes contra a administração pública são praticados por grupos organizados em um sistema complexo, organizado e estruturado, com o objetivo principal de que fortunas de dinheiro saiam do orçamento público e cheguem ao número, ao bolso de pessoas inescrupulosas. É feito para isso e é imenso. Quando a gente começa a entrar, a gente vê o tamanho da coisa. E eu tenho certeza que não cheguei ainda nem em um texto de tudo que existe. Ainda estamos num nível mais baixo. Nível mais local, de prefeituras, esse tipo de coisa. Quando se fala em criminalidade organizada para praticar crimes contra a administração pública, se pensa em primeiro lugar em políticos. Na mídia é isso. Crimes contra a administração pública. Quem comete? Políticos. Está certo isso? Mais ou menos. Claro que os políticos realmente estão no topo desse sistema e são quem realmente tem o poder jurídico de fazer as coisas acontecerem. Então é natural pensar neles. Mas eles não vão conseguir nada sozinhos. Nenhum gestor, nenhum agente político vai conseguir fazer uma empreitada de crimes contra a administração pública e ser bem sucedido sozinho. Não tem como. Ele precisa de uma rede de apoio. Precisa de uma estrutura. É uma estrutura necessária para realizar furtos, assaltos em série. Essa estrutura precisa contar com empresários inescrupulosos que vão estar dispostos a receber dinheiro a quem não deveriam ter acesso. Mas é muito dinheiro, então eles vão. Alguns empresários inescrupulosos vão. Precisam contar com a assessoria contábil e infelizmente também com a assessoria jurídica e com a conivência de autoridades públicas, incluindo do Ministério Público e do Poder Judiciário e da Polícia. Senão, não funciona. Se não houvesse esses outros fatores, que eu acho que toca mais diretamente a nós, já que acho que nenhum de nós aqui é político ou pretende ser político, mas essa parte da atuação profissional de contadores, de advogados, de autoridades públicas, isso já fica mais perto de nós. e profissões desse tipo são imprescindíveis para o sucesso dos crimes contra a administração pública. Se não houvesse empresários, contadores, profissionais do direito, autoridades públicas envolvidos ou, pelo menos, altamente omissos, nós não teríamos a epidemia de corrupção calamitosa, realmente, que nós temos hoje. Certamente haveria corrupção, certamente haveria crimes contra a administração pública, nenhuma sociedade consegue eliminá-los. Você pode ir para a Suécia e vai ter corrupção, mas vai estar longe de ser algo endêmico, vai estar longe de ser algo que mata pessoas. Não tenho dúvida, como falei no começo, que os crimes contra a administração pública, dessa forma, organizada, pensada, organizada mesmo, constituem o principal problema a ser resolvido no país. Mais que o tráfico de drogas ilícitas e, pelo menos no nosso caso, mais que o terrorismo. Graças a Deus, ainda não é o nosso maior problema, ninguém sabe até quando. Esperamos que, para sempre. Mas, hoje, eu consideraria algo mais grave do que qualquer outro crime. Do que grupos de extermínio, até, do que tráfico de drogas, porque é algo endêmico que está em todo lugar e que prejudica todas as áreas do Estado brasileiro. E nossa palestra hoje, que será breve, de verdade, às vezes o pessoal fala isso e fica uma hora e meia falando várias coisas, mas, realmente, será breve hoje. Mas, em nossa palestra hoje, nós poderíamos abrir o Código Penal e considerar, estudar vários aspectos técnicos sobre alguns crimes específicos. Nós não iremos por aí. Vamos falar, rapidamente, apenas de dois crimes específicos e só. Mas, o que quero, principalmente, é trazer a vocês, é levar aos senhores a visão de que essa é realmente uma prioridade do país e que precisa ser resolvida com a máxima urgência e que cabe a nós fazer a nossa parte. Não adianta pensar, ah, eu só vou fazer a minha parte quando o presidente do Senado for alguém honesto. Faça a sua parte e pronto. O resto não é com você. Então, o mais importante é isso, é que você, como profissional da área, faça a sua parte. Se você fizer isso, já vai estar fazendo muito. Já vai estar fazendo muita coisa. Eu gosto muito de uma frase do presidente americano, Theodore Roosevelt, que diz assim, é bem simples e que você pode aplicar para quase tudo a sua vida. Diz assim, é simples, com muita sabedoria. Diz assim, faça o que pode com o que tem onde estiver. Então, se você pode fazer pouco no local sem muita importância, com poucos recursos, faça. Se você pode, se o presidente da república imoralizar muitas coisas, faça. O importante é o princípio. É interessante que o Senhor Jesus Cristo falou isso já na Bíblia há dois mil anos. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. E quem é infiel no pouco é infiel no muito. A questão é o princípio. Então, se você fizer a sua parte no tamanho que você está hoje, quando aumentar a responsabilidade, você vai estar pronto. E quando aumentar mais ainda, você vai continuar pronto. Então, o importante é começar agora. E pegar esse princípio de fazer a sua parte para combater ou pelo menos atrapalhar ou pelo menos não contribuir para que os crimes contra a administração pública aconteçam de uma forma tão escancarada e tão calumitosa hoje. Se essa geração conseguir criar a cultura de que roubar dinheiro público é algo inaceitável nesse país, inadmissível, e com o qual nenhuma pessoa de bem pode concordar, faremos um enorme avanço. Acho que o Brasil não tem essa cultura ainda. Até poucos anos atrás era comum se fazer piada com compra de votos ou com roubarreira, com corrupção. Era um... Tinha um certo humor nisso. Era parte da cultura nacional, talvez. Mas eu acho que já está todo mundo perdendo a paciência com isso, porque ninguém aguenta mais faltar tudo e achar graça disso. Isso. Tinha. Tinha um pouco rouba, mas faz. Então, a gente está vendo que não dá para fazer direito roubando mais. Está faltando tudo. Ou quase tudo. Tudo é exagerado. Então, é preciso que nós, aqui presentes, tenhamos em nós esse sentimento de que roubar dinheiro público é algo tão inaceitável, tão repugnante quanto um estupro, quanto um tráfico de pessoas, quanto um genocídio. Tão repugnante quanto? Ninguém aceita em uma roda que a pessoa diga que estuprou outra e pronto. Não é algo tão repugnante que não seja algo tão repugnante. É. Sempre é. Genocídio. Nem se fala. Tráfico de pessoas. Nem se fala. E roubar dinheiro público? Parece que nem tanto. A pessoa chegar na roda e comentou que deu uma licitação ali que não devia ter ganho, ganhou um extra ali. A pessoa não é expulsa da roda, não é execrada do grupo. Ainda não é. Seria muito bom se fosse. E eu acho que se a gente conseguir criar essa cultura, a gente vai avançar bastante. Bastante mesmo. Se a gente conseguir apenas isso, apenas ter essa visão, essa repugnância ao roubo de dinheiro público, eu acho que o resto vai se encaixar naturalmente. Ao contrário do que muitos pensam, nós não queremos fazer espetáculo em cima, nós não queremos aparecer. Só quem perde é o próprio promotor. Quando aparece, quando está o seu rosto lá, você é uma cidade do interior, que todo mundo sabe onde você mora, onde você trabalha, qual é o seu carro, tudo o que você faz, você é acompanhado o tempo todo e você dá a cara a tapa no negócio desse. Você se preocupa, sua família se preocupa muito, então a gente faz isso por necessidade, pelo dever de informar a população e para evitar muitos mal-entendidos. Na primeira operação de Xadá, eu não gosto de aparecer demais na imprensa esse tipo de coisa e afirmei que não ia falar com ninguém, nem com a imprensa local, tudo o que ia ver era nota no site do Ministério Público. Beleza. Funcionou bem por três horas. Vocês não imaginam o tanto de boatos que correram na cidade nessas três horas. Quando estava meio-dia, ninguém sabia mais se o prefeito tinha sido preso, se tinha sido afastado, se era investigado, se alguém tinha matado alguém, se alguém tinha roubado, ninguém sabia mais coisa nenhuma. Então, tivemos que fazer uma coletiva às pressas de emergência, chamando o pessoal da cidade e tudo, e aí demos a informação correta, que pelo menos o pessoal faz o boato em cima da informação correta. Não inventa a informação para ainda fazer o boato. Então, vocês não têm ideia da confusão que ficou na cidade, pela falta da informação clara a respeito. Então, a gente defende bastante que tenha um porta-voz no Ministério Público para que ele apareça e não precise o promotor que está na ponta ali fazendo o trabalho, mas ainda não temos, ainda não foi possível. Então, a gente tem que fazer isso porque temos o dever de prestar contas dos nossos atos e realmente não ir. As pessoas que optaram por não fazer isso deu muito errado. Deu muito errado, inclusive, ao próprio. então, não tem nenhuma ideia de querer aparecer nem nada e os nomes das operações são uma necessidade de resguardar o sigilo também. Você não pode dizer o número do processo. Você trabalha numa operação dessa com 30 equipes de policiais de todo canto do estado. Se você der o número do processo, a pessoa entra no site do tribunal e vê o que é. Ou pelo menos vê a cidade, né? Pelo no dígito você sabe qual é a cidade. Então, você coloca o nome para que a pessoa não identifique muito. Então, tem que ter um nome porque a polícia trabalha com não sei nem quantas operações dessas ao mesmo tempo. Tem que ter um nome para não ir para a operação errada. Então, a gente coloca um nome que identifique mais ou menos o que é mas de uma forma que não entregue que a pessoa não saiba nem qual é o assunto exato nem qual é o local. Então, é uma necessidade que a realidade impõe. Não tem outro jeito. pelo menos não deve ter. Se alguém faz isso é errado. Os testes que eu participei não tem nenhuma ideia de chamar atenção de criar espetáculo de forma nenhuma. É uma necessidade operacional que tem que ter um nome para a operação. Ninguém inventou outro jeito ainda. Então, eu espero que os senhores possam se juntar a esse processo de mudança de mentalidade. Em todas as nossas profissões na área jurídica pode-se dar uma contribuição decisiva para essa mudança de mentalidade. Pode ser que você nunca vá participar de uma operação de combate à corrupção como eu provavelmente não queria julgar o caso de corrupção ou não queria defender alguém que foi injustamente acusado de corrupção que é possível totalmente possível. Todas as pessoas cometem erros. Todo sistema tem falhas. Mas, se os senhores tiverem essa mentalidade nós estamos no rumo certo. para resolver esse problema rapidamente de uma repugnância aos crimes contra a administração pública principalmente dessa forma organizada altamente doloso. E queria falar um pouco um parêntese agora que a advocacia pública pode fazer muito muitíssimo para que essa mudança de mentalidade ocorra. A advocacia pública eu espero e gostaria muito que fosse o próximo grande parceiro do Ministério Público nisso como já é a Polícia Civil em primeiro lugar e também o Tribunal de Contas que a advocacia pública fosse nosso grande parceiro nessa mudança de mentalidade. É uma carreira das mais nobres do direito e que podem fazer toda a diferença. Falo isso no plano municipal estadual e federal. É importante todos os advogados públicos terem a noção clara que são advogados daquela instituição. Não são do gestor que está ali temporariamente ocupando um cargo e que já está de saída. Você é o advogado da instituição. Você está ali para prestar consultoria à sua instituição para o que juridicamente é o mais correto para a sua instituição. não para a pessoa que temporariamente está ali. Muitas vezes o interesse da instituição e da pessoa que está ali vão coincidir. Em regra vão coincidir. Mas você tem que estar atento para, em caso eventual de um choque de interesses da sua instituição com o de alguém que está fazendo parte dela que você vir do lado da sua instituição. Mesmo contra alguém que esteja dentro dela mas que não está indo para o bem da sua instituição. Digo isso porque de acordo do artigo 131 e 132 da Constituição da República os senhores conhecem bem o advogado público deve exercer dentre outras atividades a consultoria jurídica do respectivo órgão público. Não é a consultoria pessoal do gestor é a consultoria do órgão público daquele órgão do que interessa aquele órgão público aquela instituição. Olha não é do interesse de nenhuma instituição pública que os seus recursos contados vão para uma finalidade que não tem nada a ver com a instituição como comprar carro comprar fazenda ou comprar iate para alguma pessoa física. Não é interesse da instituição isso de forma alguma. Também não é do interesse de nenhuma instituição pública que suas licitações sejam direcionadas em favor de uma determinada empresa pré-selecionada uma empresa que não vai precisar disputar para conseguir aquele contrato. Já é certo demonstrado em economia que concorrência ela gera um aumento de qualidade naturalmente ela gera um aumento de qualidade com diminuição de custo. Quando você coloca três padarias para concorrer o cara vai tentar fazer o melhor pão ao menor custo porque senão ele quebra. Quando você não tem isso acontece o contrário naturalmente acontece o contrário você tem um aumento de preço e redução de qualidade para que você vai melhorar? Você já vai vender mesmo bota qualquer coisa e ganhe o máximo possível natural instintivo é assim então quando você tem como a gente vê nas prefeituras em várias prefeituras do interior do estado em praticamente todas em que eu já atuei nós vemos isso como uma prática reiterada a licitação tal do fulano a outra de não sei quem e a outra do filho de não sei quem sempre é assim com isso o município paga muito recebe pouco e de qualidade horrível não funciona então a advocacia pública ela tem que estar alerta a essa realidade não adianta querer não querer ver isso acontece está acontecendo todo dia direcionando as licitações o estado gastando muito recebendo pouco e de qualidade ruim claro que vai faltar claro que não vai dar certo então para defender a sua instituição para um advogado público ele deve estar na minha opinião deve estar atento a isso e verificar pelo menos se em um dia de uma licitação ela está obviamente direcionada ou não claro que ele não precisa fazer uma investigação ouvir pessoas e claro que não isso é papel de outras instituições mas pelo menos está alerta a isso está disposto a dificultar um pouco que isso aconteça até onde for possível que se forem fazer crimes contra a administração pública que seja passando por cima da própria procuradoria eles vão ter que enganar a própria procuradoria assim como o ministério público, a polícia e o judiciário e o tribunal de contas então que seja mais uma instituição do nosso lado do nosso lado contra gestores corruptos fazendo o que estiver ao seu alcance para dificultar essas práticas e que seja mais uma instituição a ser vencida em regra é em regra é e isso é e tudo que eu estou falando aqui para a advocacia pública eu estou falando só porque o público é formado principalmente para advogados mas eu falo isso para os meus colegas promotores de justiça se tivessem juízes aqui eu falaria a mesma coisa para os juízes eu estou simplesmente adaptando mais ao público certo? então não pensem que eu estou perseguindo a advocacia pública de forma nenhuma de forma nenhuma de forma nenhuma então tudo que eu falo vale exatamente para promotores de justiça eu falo isso para os meus colegas nos nossos cursos e se tiver oportunidade falarei também para membros do poder judiciário e qualquer outra plateia que dentro da sua atribuição dentro do seu campo de atuação juntem forças e todos possamos realmente continuar trabalhando nesse sentido não é nem começar é continuar porque já estamos nisso e com resultados muito bons então eu disse que ia falar de dois crimes específicos vou falar bem rápido e realmente já ir para o final dois crimes que os colegas da advocacia que eu acho que a maioria que faz parte disso dessa carreira precisam estar atentos e são os crimes que a gente está em vista de forma mais comum principalmente no interior do estado em licitações é o crime do artigo 90 da lei 8666 que diz assim artigo 90 frustrar ou fraudar mediante ajuste combinação ou qualquer outro expediente qualquer outro expediente o caráter competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação pena dois a quatro anos não é leve e falsidade ideológica que também é bastante comum muitas vezes é usado como um meio de conseguir a fraude da licitação que os senhores sabem bem omitir em documento público ou particular declaração que ele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa documento com o modelo do falso os senhores sabem bem disso eu vou ensinar ensinar padrais da missa então é isso acho que o raciocínio acho que a ideia já está já está lançada é que cada um esteja esteja atento quando for por exemplo atuar como parecerista numa licitação um exemplo que verifique se alguém está atuando ali naquela licitação em prejuízo da sua instituição a quem você defende a quem você está prestando consultoria então analise se naquela licitação folheando se tem algum documento com conteúdo obviamente falso por exemplo um documento de uma data que não existiu ou falta de documentos essenciais ou o que quer que seja se o edital exige que tenha registro no crédito de um profissional e não tem então é uma coisa simples que basta folhear a licitação com isso aí você já vai estar protegendo muito a sua instituição de possíveis eventos públicos mal intencionados e de possíveis empresários também mal intencionados e vai estar defendendo bastante a sua instituição que é para quem você trabalha então espero que muito em breve as propriedades jurídicas sejam grandes aliados mesmo do Ministério Público que eu acho já está na hora de estreitar mesmo essa parceria pronto eu queria dar só um registro que tem criado tem havido um certo falei até que estou sabendo antes ali na entrada que eu acho que tem havido um certo ruído acho que a palavra é ruído mesmo uma falta de comunicação talvez um mal entendido não sei bem por que entre parte da UAB Ceará e parte do Ministério Público eu realmente não entendi como o motivo desse ruído mas em caso de alguns advogados que tem sido denunciados em ações desse tipo nós sabemos nós somos colegas de profissão em carreiras diferentes nós sabemos que o advogado é inviolável nas suas manifestações que ele é totalmente livre para analisar o caso de acordo com sua consciência de acordo com a lei nós sabemos isso nós somos colegas de profissão temos a minha formação estamos temporariamente em carreiras diferentes nós sabemos disso quando você vê quando denunciamos pelo menos no que eu participei não falo pelo Ministério Público do Ceará inteiro que pode fazer isso é o Procurador-Geral de Justiça mas dos casos em que autuei em alguns deles houve inclusão de colegas advogados eles extrapolaram absurdamente qualquer limite razoável da profissão então estamos falando de condutas como adulteração de documentos durante a investigação criminal de ter um parcerio jurídico de uma certa forma esse parecer ter sido arrancado e substituído por outro completamente diferente modificando justamente indícios de direcionamento então é algo augurável não é uma liberdade de opinião não é nada a ver disso é adulteração de prova então quando vê ele não se sabe que temos todo o cuidado do mundo de não violar nenhuma das prerrogativas de nenhum colega advogado então sempre sempre entramos em contato com a OAB sempre ouvimos o colega advogado na presença de um outro advogado de um representante a OAB a ser comunicado temos todas as protelas a gente não tem nenhum interesse em prejudicar colegas que estejam fazendo o seu trabalho quando tem aqui quando tem inclusão tem algo a mais tem um plus não é o caso da pessoa que deu com a licitação analisou e deu o seu entendimento não é não é tenho certeza que não é então são casos esdrúxicos do tipo parecer ter sido assinado sem nem o processo sem a pessoa nunca ter visto o processo de licitação parecer de forma avulsa não sei se vocês sabem mas acho que em toda a cidade que eu trabalhei os parceiros jurídicos são idênticos é uma empresa que faz já vai pronto é sério tem dois parágrafos então não é uma coisa que o profissional analisa a licitação e dá o seu entendimento ele não analisa quando são incluídos nessas ações nessas denúncias ele não analisa então o profissional tem a liberdade de dar o seu entendimento pressupondo o exercício regular da profissão se você pegar um promotor que denuncia alguém sem nenhuma prova ele vai ser responsabilizado é claro ele não tem a liberdade de fazer isso ele tem a liberdade de uma vez analisando as provas ter o seu entendimento mas ele precisa analisar sem analisar ele não pode ele não pode é abuso de autoridade da mesma forma o colega advogado que assina um parecer ratificando dizendo que está tudo regular um contrato de 5 milhões de reais sem ter ao menos visto a licitação ele age com ele descumpriu o seu dever objetivo de cuidado de analisar minimamente as licitações e só então dar a sua opinião se ele descumpre esse dever objetivo de cuidado de só dar a sua opinião após ter o mínimo de conhecimento sobre o caso e assume o risco de produzir um resultado danoso se esse resultado danoso acontece se a licitação é direcionada ele deve responder por isso é o dolo eventual exatamente isso que é o dolo eventual descumprir o dever objetivo de cuidar conscientemente propositalmente sabendo que não deveria fazer e se o resultado acontecer ele responde então os poucos casos de colegas advogados denunciados são casos assim são casos extremos em que se assinam aparecer sem ao menos ter ideia do que tem dentro da licitação sem ao menos ver o processo ou a alteração de provas os que eu vi até hoje foram isso não é a liberdade do profissional que analisou as provas e deu a sua opinião então é algo extremo e gostaria de prestar essa informação mesmo aos senhores porque eu tenho visto cada vez mais um certo ruído entre as instituições nesse sentido e realmente eu acho que é só realmente falta de diálogo porque eu não acredito que o AB vai defender que um advogado tem o direito de assinar um parecer sem saber nem o que é o assunto ou tem o direito de adulterar do argumento da mesma forma que se o próprio provador geral definisse que um promotor de justiça tem direito de fazer isso ele seria louco e seria certamente o corredor iniciaria algum processo disciplinar contra ele não tem sentido isso não tem sentido é questão criminal já ninguém tem direito de adquirir a cometer crimes ninguém então é isso senhores eu me sinto muito honrado de estar aqui e espero ter passado um pouco dessa visão e ter contribuído para essa mudança de mentalidade que acho que realmente vai resolver o problema que cada um dos senhores possa ser um agente mesmo de transformação dessa mentalidade e tornar o crime contra a administração pública algo repugnante nessa sociedade e que você faça a sua parte com o que pode onde tem com o que tem onde estiver fazer o que pode com o que tem onde estiver e que Deus nos abençoe a todos agradecendo aqui ao nosso ilustre promotor André Clark pela belíssima exposição bom só dizer que nós vamos sortear ainda aqui um livro um livro direito penal do século XXI desafios e perspectivas foi um livro coordenado por mim pelo professor doutor Nestor que conta aqui com vários artigos do Paulo César Buzardo Luiz Flávio Gomes Érica Mendes o Cleópas o delegado ah sim ela vai passar então nós vamos sortear um exemplar desse livro tá certo e um exemplar do anteprojeto do código penal a gente passou o dia todo comentando então vamos sortear para que vocês possam ler né julgar aí os erros e acertos então ela vai entregar aqui a gente vai alô enquanto é processada a entrega dos números para o sorteio eu quero aproveitar para agradecer a todos agradecer aqui ao colega Bruno por ter como disse antes ter tão bem estruturado ele como o Erval a programação o Erval na área de processo civil e o Bruno na área penal esse magnífico programa cumprido é claro com substituições de pessoas mas a temática toda cumprida tenho certeza que o brilhantismo pelos seus palestrantes dizer que esse evento já no seu 25º ano ele vai continuar no próximo ano adotando provavelmente uma nova a modalidade é a mesma mas vamos mudar algo a se tudo se refere a sua operacionalização o seu modo esforço e não na metodologia mas nessa maneira de operacionalizá-lo e muito obrigado a todos eu passo ao Bruno para que possa fazer as considerações finais e ao Dr. Clark que então fez a sua palestra de encerramento nós agradecemos e nos colocamos à disposição aqui na organização do evento assim também como o nosso portal de notícias para que possamos noticiar os feitos do Ministério Público obrigado